Aê, aê, fica suave, fica suave, comandar SP o baile é garantido Esse é o mando LSP, esse é o mando LSP DJ S2K, moleque brabo, porra, tem jeito não, então pega a visão Só MC Pedrinho Vai segurar Novinha, tu é sensacional, tu é sensacional, tá diferente demais Cai, cai, cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Certo, lutaria mesmo, é o Pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, novinha Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente, a novinha é experiente Só ela que entende Cai com a buceta pra trás, novinha Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente, a novinha gosta mesmo E só ela que faz, vai com a buceta pra frente novinha Vai com a buceta pra trás, vai com a buceta pra trás Pode vir novinha, é o Pedrinho, GW, Carmini na pé demais Carmini na pé demais, novinha, você tá gostoso, devagar você contrai Cai, cai, cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Cai, cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Novinha, tu é sensacional, tá diferente demais Ai, ai, cai caboceta pra frente, ela cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente, ela cai caboceta pra trás Ela cai caboceta pra frente, cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente, ela cai caboceta pra trás Ela cai caboceta pra frente, cai caboceta pra trás Certo não estaria mesmo, é o Pedrinho que entende Cai caboceta pra trás, novinha, cai caboceta pra frente Cai caboceta pra trás, cai caboceta pra frente Ai, novinha, experiente, só ela que entende A novinha gosta mesmo, é só ela que faz Pode, pode, pode vir novinha É o Pedrinho, GW, Carmini na pé demais Carmini na pé demais, a novinha senta gostoso, devagar você contrai